Venha conhecer o lobo mau É esta a proposta que vos trago Conhecer o lobo mau Vamos falar de sexualidade Sexualidade das crianças, sexualidade dos jovens Mas vamos primeiro, antes de abordar os lobos maus Conhecermos a nós próprios E vamos falar de amor, de afetos Vamos falar da transparência Vamos falar do respeito e do rigor O rigor científico que é necessário Numa época em que há tanta informação De tantas fontes e nem sempre as mais credíveis Vamos falar também de como pode ser bom, gratificante A responsabilidade e a autonomia Num capítulo como a sexualidade das crianças e dos adolescentes Vamos depois, sim, porque é necessário Falar dos riscos, dos perigos, dos abusos E como os prevenir e evitar E como os identificar Mas esta viagem, esta aventura Com esta dupla condição É aquela para a qual vos convido Espero que gostem É um livro um pouco diferente Na maioria dos livros sobre o tema Sexualidade de crianças e adolescentes Um aspecto muito gratificante E que deve ser bom Ligado ao amor Que é uma das peças fundamentais da condição humana Venha então comigo Conhecer o homem mau Música 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 Música